Aleluia! Vamos falar um pouquinho sobre Siquem. Siquem, cidade que ficava no vale entre Ebal e Jerezim, no centro da Palestina, a 64 quilômetros de distância de Jerusalém, caminho para Nazaré. Está em Gênesis 33, 18, Jacó chega a Siquem e levanta um altar. Segundo a história, era uma cidade cananeia, mencionada nas cartas de Amarna, que posteriormente foi transformada em uma cidade israelita da tribo de Manassés. Foi a primeira capital do reino de Israel. Segundo os arqueólicos, essa cidade foi destruída e reerguida mais de 22 vezes. Siquem, na bíblica significa Asno, prometeu a terra ou ombro. Jacó compra um pedaço da terra, Diná é violada. Os filhos de Jacó cuidam das ovelhas aqui antes. José os encontram em Dotã. A aliança é confirmada neste lugar durante a conquista. A cidade é posta de lado como uma cidade levítica, e cidade de refúgio. E José é enterrado neste lugar, irmãos. As dez tribos rejeitam Roboão. Siquem foi muito importante na vida, tanto do patriarca Abrão como Jacó, com uma temperatura predominante de 24 graus. Essa cidade foi em suma importância no estabelecimento da família de Abrão, Jacó e José. Até Jesus, que na sua época caminhou por ali, a cidade de Siquem, irmãos, leva o nome de seu fundador, o filho de um Eveu, uma das tribos dos cananeus, chamado Amor ou Asno. Fala-se muito de Diná, filha de Jacó, que saiu para conhecer a cidade e ver como se vestiam as mocinhas daquele lugar. Provavelmente teria entre 16 a 18 anos. Foi muito ousada sair sozinha, sem ter ninguém na companhia. Os cananeus eram conhecidos como um povo de baixa imoralidade e idolatria. Simplesmente daria no que deu. Ela foi violentada por um dos filhos de Amor. Viu e achou-a atraente e a violentou. Mas depois se apaixonou e resolveu se casar. Mas as consequências foram muito grandes. Os outros filhos de Jacó, Simeão, Rubem e Levi estavam muito furiosos com o que havia acontecido com sua irmã. Entraram na cidade de surpresa e mataram todos os homens que ali moravam. Eu quero dizer que além de Siquem, e Amor só foi possível porque aqueles homens estavam bêbados e fracos. Assim seus irmãos vingam o fato Adiná e tomam tudo o que puderam daquele lugar, inclusive as mulheres. Alguns estudiosos dizem que se Jacó tivesse ido direto para Betel, ao invés de parar e levantar cabanas em frente a Siquem, a história seria diferente. Siquem foi o primeiro lugar onde Abraão pousou quando vinha de Arã, a caminho da terra prometida. Jacó, mesmo estando errado em parar diante de Siquem, Jacó cumpriu os planos de Deus, ao cavar ali um poço profundo para suprir a família e seu rebanho com água potável. Cerca de 1.750 anos antes de Cristo, pois depois de quase 2.000 anos, Jesus se assenta neste poço para beber água, cansado e à espera da mulher samaritana. Também vemos em Josué 24, onde Josué já veio idoso e reuniu todo o povo em Siquem, irmãos, para poder orientar que seguissem a Deus sobre todas as coisas. A importância histórica de Siquem foi muito grande. Jeroboão, então rei de Israel, foi ali que fundou a capital do seu reino, formada pelas dez tribos. Hoje, cidade moderna Nablus, tem uma rua grande e principal que termina no mercado da cidade, super colorida e movimentada. Lá é possível comprar tecidos, especiarias, joias e também degustar a rica culinária árabe, inclusive o tradicional kinufá, que é um doce feito de fios de macarrão, aletria e nozes. Desde o século XX, funciona como o eixo comercial e central da cidade. Sua universidade é a maior da Cisjordânia, com 16 faculdades e 19 mil alunos. Essa é a Siquem da nova geração. Aleluias!